Qual é a CTA que tem excelência nos seus cursos profissionalizantes agora com uma novidade, né Cris? O curso de graduação à distância pela Universidade de Santa Cecília. E você vai fazer a inscrição do vestibular até que dia? É dia 9 de agosto. Vai lá no site www.unisanta.br barra EAD e você vai fazer a sua inscrição. E o vestibular é muito fácil, né? Uma redação. E olha, os cursos você vai escolher. Tem pedagogia essa novidade? Pedagogia, 3 anos. A partir de 2017 serão 4 anos de curso. Então agora é a hora de você fazer o curso de pedagogia. Tem também ciências contábeis, tem administração e nos tecnólogos tem segurança pública, RH, gestão financeira, processos gerenciais, logística, gestão ambiental e também no curso de período. Uma graduação em apenas 2 anos. Então vai lá, acessa o site, vai lá, marca aí www.unisanta.br barra EAD. Qualquer dúvida você pode ligar aqui no colégio CTA. Qual que é o telefone? 3624 4744. A hora é agora de você fazer o seu curso profissionalizante, o seu curso superior, porque você vai fazer na sua casa, no computador. Aproveite.